E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos conserto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Quem diz amém? Amém! Podem sentar. Fomos presenteados aí com a impressão do estudo, e dentre tantas coisas que já ouvimos, não quero ser repetitivo, ainda hoje ouviremos outra belíssima explanação da palavra, ainda esta tarde, e queria então, irmãos, falar só um pouco desse contexto introdutório de Esdras, e depois falar um pouco, refletir sobre alianças, citando especificamente o caso da aliança de Abraão, que já foi até citado aqui nesta tarde, e que tem muito a nos ensinar. Algumas pessoas ateístas, que não creem na palavra, até utilizam esse trecho que a gente leu, para tentar provar que Deus é mau, cruel, porque como é que um povo vai dispensar mulheres que eles mesmos contraíram em casamento, e os seus filhos vão abandoná-los assim. Mas quando a gente começa a ler e estudar a palavra, a gente começa a entender aqui que a coisa era muito mais complicada, e não era um cenário tão romântico. Isso aqui não era um cenário romântico, mas um cenário de pecado. E pecado, irmão, não é para ser domesticado, nem administrado. Não se administra pecado. Pecado tem que ser expelido, extinto, tem que ser apagado do nosso meio. E nós nos esforçamos, obviamente, para fazer isso. Não tem como fazer concessões, divisões, vou tratar isso, mas não vou tratar aquilo. Porque se não fizermos assim, o Senhor não opera. E aqui nós vamos ver que Deus operou. Mas para Deus operar, primeiro foi necessário um tratamento. Interessante que esse tratamento aqui não foi na vida de uma pessoa em particular, mas de toda a nação. O pecado aqui era geral. E o povo queria ver Deus agir, queria ver a glória, queria ver poder, mas estava com a vida troncha. Então era necessário se organizar para poder receber o poder e a benção de Deus. Tanto que no primeiro versículo é dito que havia confissão, choro e adoração prostrada. O primeiro passo para o trabalhar de Deus aqui na vida de Israel foi o povo reconhecer o seu erro, confessá-lo diante do Senhor e humilhar-se diante dele em adoração. E veja que esta comoção também foi nacional no versículo de número 1. Quem chorava era todo o povo, um chororô completo, porque todos estavam devidamente arrependidos do que deviam ter feito. Esse arrependimento aqui não é uma mera tristeza de ficar com peso porque fez uma coisa errada. Não. Esse arrependimento é uma completa vontade de deixar aquela prática e se adequar a uma nova. Porque às vezes há arrependimentos que são um mero choro, emocionalismo, passageiro. Mas depois que passa aquele momento, a pessoa volta e retorna às suas velhas práticas. E Deus, que é onisciente e esquadrinha, ou seja, ele mede com uma régua, e não sabemos como, mas ele mede os sentimentos e os pensamentos do homem, Deus não fica emocionado com lágrima cenográfica, com choro, com teatros, porque ele olha para o que está dentro, para a essência e não para a aparência. Agora aqui não, não era um choro cenográfico, era um choro que vinha da alma, uma vontade de mudança, e mudança radical. E aí no versículo de número 2, Secanias vai se levantar e vai dizer aonde estava o erro. O erro é porque os homens se casaram com mulheres estranhas. A primeira coisa que vale a pena chamar a atenção, e que está aí na apostila, é a palavra traduzida para casando, que não era esse casamento que a gente faz, que noiva, pede a bênção dos pais, do pastor da igreja, faz uma cerimônia, onde Deus está presente derramando a sua bênção. Não era um enlace matrimonial à luz da Bíblia. Era um garrancho, uma gambiarra. Isso aqui eram pessoas que estavam se juntando, sem ter a bênção de Deus. Não era um casamento propriamente dito. Tanto que a palavra original significa, está em itálico, dando um lar a. Então chegava assim, chamava uma mulher, e dizia, pai, gostei de você, vem para aqui e vai viver comigo agora. Era assim que funcionava. E eu não estou falando de outras pessoas, a não ser pessoas crentes, que estavam fazendo isso. Estavam pulando todas as etapas e transgredindo. Uma transgressão dupla, primeiro porque era uma vida que não era matrimonial, tem vários termos até pejorativos que se usa para isso. E segundo, essas mulheres eram mulheres estrangeiras. E desde lá, no peito ateuco, o Senhor dizia a Israel que não queria que Israel se desse em casamento com mulher de nenhuma outra nação, porque Deus queria preservar a pureza, a identidade do povo. Então aqui não só eles estavam passando à frente, como a gente costuma usar no nosso linguajar diário, como estavam fazendo isso com mulheres que não eram crentes. Então era uma dupla transgressão. E como eu disse, não dá para fazer um arrumadinho. Era necessário tomar uma atitude que mostrasse a Deus que eles estavam dispostos a mudar. E aí eles vão mandar despedir essas mulheres, como vocês vão ver aí agora no versículo de número 2 ainda, que Secanias fala que ainda há esperança para Israel. O que é mais alegre para nossas vidas é que, irmãos, independente da queda, do tropeço, do erro, da sujeira, do pecado, da nojeira, do escândalo, da polêmica, independente do seu tamanho e da sua natureza, se o homem estiver com desejo de mudar e de melhorar, o primeiro a apoiar essa ideia é o Deus Todo-Poderoso e Santíssimo. Ele, que era para ficar com nojo e dizer, quero mais não, quebrou a minha confiança, frases como a gente escuta, nossa amizade é como um cristal, depois que quebra não tem mais como colar. Deus podia dizer isso, porque Ele é Santíssimo, onipotente e eterno. Não precisa da gente para nada. Mas quando nós, vermezinhos de Jacó, pó da terra, cinza, lama, barro, pedaço de argila, caco, olha para ele chorando e diz, Jesus, tem misericórdia, não sobrou nada, só tem eu e o Senhor agora. Agora que eu vou começar a trabalhar, porque ele está me chamando, eu sou especialista em restauração. Vejam, que dentro da igreja, há uma comunidade legalista de plantão, que é especialista em apontar erros, e apontar dificuldades de renovo. Rapaz, fulano caiu, não tem mais jeito para ele. Liga para o outro, manda um áudio no WhatsApp, e uns até, com um senso profético, diz, eu já sabia, está repreendido, irmão, que eu não quero saber de antemão, a queda de ninguém, quero saber da vitória, da vida, da prosperidade, do crescimento, mas tem crente que encontra com o outro, e diz, eu não disse a tu que fulano ia cair, mas menina, foi mesmo, tu é profeta mesmo, são a terra seca, que não serve para nada, a não ser levar a má notícia. aí Deus, Deus, que tem as vestes todas brancas, olha para aquela sujeira, para aquele ninho, e diz, quem dá a última palavra sou eu, estende a mão assim, para o promotor de injustiça, chamado diabo, que tem o papel apenas de acusar, quando estende a mão e diz, pecado, Jeová diz, aonde? Agorinha, rapaz, chegasse atrasado, eu cheguei primeiro com meu sangue, e eu não boto sujeira debaixo do tapete, eu não faço conveniência com o pecado de ninguém não, eu arranquei o pecado com tudo, agora deixo o pecador, porque eu quero ele viver, ele vai ficar transformado, a veste está branca, que a minha graça chegou primeiro. Escutem, futuramente você vai ser líder, alguns já são, futuramente você vai ser obreiro, pastor, tanta coisa, cuidado para quando for arrancar o pecado, não levar o pecador junto, porque tem jeito assim na igreja, eu não estou falando do mundo, estou falando da igreja, ele vai tratar, mas ele termina destratando, ele destrói, aí fica um sacero, porque alguém já está precisando de ajuda, aí ele vai lá e pisa, quebra, arranha, espeta, e ainda diz, eu estou fazendo com a ordem de Jeová, Deus não chamou a gente para matar, Deus não chamou a gente para destruir, Jesus, ele veio trocar pano de saco, por veste de alegria, ele veio trocar cinza por óleo, e colocou na tua mão também este poder, e esta autoridade, para que vidas sejam levantadas na sua presença. Então, Secranias disse, ainda há esperança para Israel, e a esperança é o seguinte, a gente vai fazer a nossa parte, vamos despedir, essas mulheres, essas gambiarras, esses garranchos, e os filhos que ficaram também, porque eles não são, da nossa linhagem, e nós queremos nos purificar, diante do Senhor. É interessante também chamar a atenção, que cada caso é um caso, e que aqui, Deus trabalhou, dessa forma, e depois vocês leem em casa, o capítulo 10 todo, e vocês vão ver, como Deus operou no meio, do seu povo, depois que tomaram, essa, iniciativa. Feita essa introdução, está tudo escrito aí, para depois você não esquecer, vale a pena então, a gente relembrar, funcionalmente, o que é aliança, porque o tema que me deram, é Deus e o homem, os dois lados da aliança, não tem como fazer uma aliança, comigo mesmo, nem você vai fazer uma aliança, consigo mesmo, para que uma aliança, seja feita, é necessário, dois elementos, e nós, somos bem aventurados, porque o outro elemento, da nossa aliança, é divino, então não tem como dar errado, só dá errado, se você quiser que dê errado, porque nem o diabo, tem poder, para desfazer este negócio, a não ser que você diga, eu não quero mais, esse negócio de Deus, mas e quando você disser, Jesus me dê força, estou aqui minha filha, é por isso que tu está de pé, esse negócio vai dar certo, e o Senhor continua, nos sustentando, e a gente vai vencendo, por quê? Deus é especialista, em fazer, alianças, e muitas dessas alianças, não é o homem que toma, aliás, quase a maioria delas, não é o homem que toma, a iniciativa, olha Deus, vou fazer uma aliança com o Senhor, vou fazer um pacto, um conserto, conserto com C, conserto com S, é quando nós precisamos, consertar o que foi quebrado, ajeitar, conserto com C, pode ser aquele de música, com orquestra e cantores, ou então, aliança, não é? e Deus, ele faz as duas coisas com a gente, o conserto com C, e o conserto com S, não é? Ele faz aliança, e ele também ajeita a coisa que está fora do lugar, não é isso? E eu já quero dizer para vocês, que ao longo dessa semana, o Senhor está fazendo conserto, em alguns consertos, ele está fazendo conserto com S, em alguns consertos com C, porque tem crente que está um ferro velho, todo troncho, Jesus te conhece, terrível, ele conhece tu, na tua essência, e está achando que é o tal ainda, sapateando de um pé só, mas ele vai te consertar, para tu não quebrar o conserto, vê que coisa linda, porque ele podia deixar, tu se estabanar todinho, mas ele fala, não, a minha graça é maior do que o pecado dele, eu vou te sustentar, eu vou, eu vou te purificar, eu vou tratar com a tua vida, para que você permaneça na minha presença, e prospere naquilo para que eu lhe chamei, Jeremias capítulo 31, versículo 31, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um conserto, consei, novo, com a casa de Israel, e com a casa de Judá, não conforme o conserto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, veja que gravidade, porquanto eles invalidaram o meu conserto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, mas este é o conserto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, Deus fez uma aliança inicial, Israel foi deliberadamente e quebrou, Deus podia dizer, te vira, mas agora o Senhor, usa a boca do profeta, e diz, eu vou fazer um novo conserto, mesmo vocês tendo quebrado, transgredido, mas eu vou fazer um novo conserto, então Deus é especialista em fazer alianças, outro versículo, Isaías capítulo 54, e o versículo de número 10, vê que coisa linda, Veja que a linguagem aqui, até com a natureza, pode ter furacão, maremoto, tsunami, vulcão e erupção, o que for, mas a promessa de Deus, ninguém valida, e já foi cantado aqui, já foi reafirmado, e eu venho novamente falar, não porque alguém disse para mim que não tem jeito, porque o tempo está passando, o negócio está ficando difícil, mas o Senhor, Ele mesmo está garantindo, pode se quebrar tudo, meu filho, pode explodir tudo, mas eu estou com a minha palavra, velando ela, para a cumprir, eu sou Deus, Deus, é o único ser, no universo, que fica relembrando a uma pessoa, uma promessa que Ele fez, pegue um político bem fajuto, daqueles que é o pior modelo de político, o que é que ele faz? Promete um bocado de coisa, ele mesmo esquece que prometeu, e não cumpre nem o que ele lembra, nem o que ele esqueceu, o que é que a oposição vai fazer, na época da eleição, das campanhas, prato cheio, vai pegar todas aquelas promessas, que ele fez, principalmente hoje em dia, que é fácil com as mídias, e vai lançar, para os eleitores, ver, prometeu, não cumpriu, prometeu, não cumpriu, e está prometendo umas coisas, está na cara que ele não vai fazer nada, e ele vai e perde a eleição, Deus faz completamente o contrário, Ele vai e usa um vaso para você, e diz, eu vou fazer assim, assim, assim na sua vida, aí você chora, marcha, pula, tem gente que fica, Deus fale comigo, fale comigo, fale comigo, aí Deus usa um vaso para falar, quando o vaso está profetizando, ele fala em língua estranha, mais alto, chora mais alto, fala mais alto do que o mensageiro, aí quando acaba a profecia, não lembra de nada que Deus falou, aí pergunta, irmão, tu lembra aí o que foi que o irmão falou, para eu anotar aqui, que foi tanto poder, que eu nem, primeiro tu escuta, rapaz, quando o irmão for embora, aí tu pula, explode, escala o muro, conheço um bocado assim, de amigo meu, porque também tem uns, a gente é pentecostal, tem uns que gosta, quando está profetizando, que você chora, se trema, para ver que está crendo, e recebendo, se você ficar parado ouvindo, é irmão, creia, eu digo, eu estou crendo, deixa eu vir, que o negócio é bom, eu quero vir, para não me esquecer, agora escutem, tem promessas, que são tantas, e são tão grandiosas, que até a gente, que ao detém toda a promessa, esquece, tem promessas, que Deus fez, na minha infância, e no começo da minha adolescência, que eu esqueci, ao longo da vida, mas Deus, não fica torcendo, para você esquecer, tomara que ele esqueça, que eu prometi esse negócio, não sei como vou cumprir, não, quando a gente esquece, que nem pensa, que vai acontecer mais nada, aí a gente vai, para um ciclo de oração, vai para um culto da Almadal, vem para a EBJ, Deus toma um vaso, depois de 10 anos, e fala, mulher, aquilo que eu falei, assim, 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 eu estou dizendo, eu vou cumprir, no tempo determinado, aí você se alegra, eita, Deus cheio, nem eu lembrava, Jesus, obrigado, se alegre, porque o Deus que você serve, é fiel, nos mínimos detalhes, às vezes, vem para o culto, fica 3, 4, 5 horas, Jesus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, não fala com ninguém, aí você vai para a parada de ônibus, meio dia, sol quente, num deserto, vem um vaso daqueles, que alguém pensa que é louco, fala, Pai do Senhor, olha, Jeová mandou-te dizer assim, 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 de que eu creio, Jeová, eita, Jesus, Deus vai falar contigo, até dentro do ônibus, dentro do metrô, na sala da faculdade, no mercadinho, te prepara, porque ele é fiel, e tem prazer em falar com os seus mistérios do céu, a não ser que você é das que ele mais light, que não crê muito, aí você vai ficar sem ouvir mesmo, aí quem crê se prepare, é no deserto Jeová falando, agora escute, Deus é especialista em fazer alianças, e o homem, eu anotei aí, vai ficar pra vocês depois meditarem, é especialista em quebrar, olhe pra pessoa que está ao seu lado, diga assim pra ele, você não serve pra nada, em termos de aliança, calma, que eu não quero trazer baixa estima pra ninguém, mas a gente serve pra nada, irmão, a gente só serve pra quebrar aliança, mas Jesus gosta da gente, vê que negócio, veja isso aí, capítulo 24, versículo 5, na verdade, a terra está contaminada, por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos, e quebram a aliança eterna, Jeremias, capítulo 2, versículo 25, você também vai ver aí um texto, falando sobre quebra de aliança, Ioséias, capítulo 2, perdão, 12, e versículo de número 1, também, são textos que eu coloquei aí, para os irmãos depois, meditarem, porém, mesmo a gente quebrando, essas alianças, o Senhor sempre está disponível, em, reatá-las, ou refazê-las, ele tem o pontapé inicial, de fazer aliança, a gente quebra, e depois ele, mais uma vez, vem e refaz, capítulo 55, diz a Ias, e o verso, de número 3, inclinai os ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei, um conserto perpétuo, dando-vos, as firmes, beneficências, de Davi, Jeremias, capítulo, 32 e 40, e capítulo, 33 e 20, também, tem textos, sobre esse assunto, e Ezequiel, capítulo 16, e o versículo 60, contudo, contudo, eu me lembrarei, do meu conserto, que contigo fiz, nos dias, da tua mocidade, e estabelecerei, contigo, um conserto, eterno, capítulo 37, do mesmo livro, e o versículo, 26, e farei, com eles, um conserto, de paz, será um conserto, perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário, no meio deles, para sempre, então, Deus não só vai, confirmar, e reafirmar, mas, o prazo de validade, é indeterminado, porque, é perpétuo, é eterno, por isso, que quem tem, irmão, chamada de Deus, quem tem comunhão, com Deus, não fica, preocupado, com opinião, popular, com likes, ou dislikes, não fica, preocupado, com reuniões, com fisionomia, de alguém, se está aprovando, ou não, porque sabe, que tem uma promessa, e é só uma questão, de tempo, as coisas serão, feitas, e serão executadas, de acordo, com a vontade de Deus, quando você vê, alguém muito brigando, empurrando, fazendo partidarismo, sentimento faccioso, malícia, é porque não tem, não tem algo de Deus, na vida, porque se tiver, não fica, empoeirado não, irmão, a herança, ela está lá, brilhando, o exemplo maior disso, é Caleb, que me motiva a ser crente, imagine, você e seu melhor amigo, e seu melhor amigo, esquecer de você, mas, quando Deus quer, provar a gente, até melhor amigo, esquece, pai esquece da gente, mãe esquece, se for prova de Deus, meu filho, não adianta, pode gritar, rachar as pregas vocais, ninguém lhe ouve, porque é Deus lhe provando, para depois lhe aprovar, porque ele gosta, de fazer essas coisas, Caleb era assim, que o Josué, saia a campo, na Almadal, visitava os hospitais, estava presídio, fazia parte da EBJ, batia a meta missionária, era aquele crente top, modelo da Almadal, passou o tempo, cumpriu o projeto, Deus disse, agora está bom, vai só descansar, e o Senhor deixou uma herança, dividiu as terras, cada um vai ficar com uma porção, todo mundo recebeu a sua, e esqueceram logo de dar, a de Caleb, que foi protagonista, na transição de Israel, ao longo do deserto, na entrada de Canaã, mas depois, de quatro décadas, não é quatro meses não, quatro décadas, quarenta anos, Josué estava remexendo, lá as gavetas de Israel, vendo os documentos, uns folder antigo Dom Madal, uns crachado EBJ, um negócio assim, de repente ele achou um papelzinho, que estava escrito, a divisão das heranças, quando ele começou a ler aqui, esse rapaz, diz que negócio complicado, que besteira que eu fiz, que foi, eu esqueci de Caleb, farão, Jeová fez a divisão da terra, deu um loteamento para cada um, construiu uma casinha, e eu não dei logo, a de Caleb, que foi quem mais trabalhou com a gente, então vamos lá na casa dele, deve estar abalado, arrasado, vamos levar a craceia, a dala, a campanha, a comissão, todo mundo, para ver se levanta ele, que ele deve ser nem mais crente, mas quando chegaram lá, tocaram a campanha, e disseram, Caleb, acho que não deu nem paz do Senhor, para não saber se ele era crente ou não, vamos ver como é que ele está, se dá boa noite, bom dia, quando ele abriu a porta, paz do Senhor, povo de Deus, eita Jesus, quem tem comunhão, não fica com síndrome do pânico, não fica com depressão, não fica com opressão, fica com o sol, eita maravilha, dando glória, e sabendo que no tempo certo, ele virá cumprir a promessa, e tem mais, aí Josué chegou todo por baixo, todo humilde, varão, sabe o que é, aqui eu estava mexendo no papel, fica assim triste não, varão, porque eu não sei como é que tu está, que eu esqueci de você, não deu o que era teu, como é que tu está, esse rapaz, eu vou te falar, tu lembra, quando a gente saltava muralha, a gente lutava contra gigante, a gente trazia caixa de uva na cabeça, a gente guerreava contra filisteu, a reina atravessava o rio Jordão a pé enxuto, pronto, eu estou animado, do mesmo jeito que eu era meu filho, pulando de um pé só, dando lugar a Jeová, e dizendo que ele é fiel, então toma varão a tua herança, e continua adorando, e glorificando a Deus, porque ele cuida daquele que permanece, fica no teu lugar, porque Jeová vai fazer a benção chegar, aonde tu está assim, tu vai pensar em ficar com teu braço, igual um povo, corre para o lado do outro, Jesus cadê, cadê não, fica na tua irmão, vai trabalhando, vai dando glória, vai chorando, vai pagando teu preço, a campainha vai tocar, e o mensageiro vai causar, o que é tão, porque tu estás perseverando, receba de Deus nesta tarde, convicção, integridade, e no meio dos tempos, para perseverar, e permanecer no propósito, que Deus colocou no seu coração, porque tem muita gente, que não confia em nada, é por isso que se atrapalha tudo, voltando a aliança, eu botei essa figura aí, que figura é didática, é BJ, é escola, é estudo, então, faz sentido, e aí eu botei essa figura, tentei criar ela, para a gente entender um pouco, como é que essa catraca gira aí, ah irmão, mas eu estou na igreja, todo dia, estou na prova, isso aí pode ser, problema seu, de fato, mas também pode ser coisa de Deus, aí tem que conversar com Deus, nem teólogo explica, não adianta querer diagnosticar, tem coisa que a gente está passando, que é fruto das nossas escolhas erradas, e tem coisa que você escolhe tudo certo, mas está na luta, e aí é Deus, entendeu? Agora, isso não vai permanecer por muito tempo, essa é a diferença, o tempo aqui é crucial, para a gente ser abençoado por Deus, a gente tem que fazer a nossa parte, para que essa aliança não se quebre, e o Senhor continue nos abençoando, então, a base, do sucesso de uma aliança, por nossa parte, e não pela de Deus, porque dele tudo dá certo, é a obediência, essa catraca grande aí, por isso que eu coloquei a grande, porque é a parte mais difícil, obedecer não é uma coisa, que a gente faz de olho fechado, gera renúncia, gera cansaço, perdas, ai Deus, mas eu queria essa amizade, mas eu não quero essa amizade para você, vai embora, vai se mudar, vou levar para o outro lado, porque eu não quero, ah Senhor, mas eu queria namorar com ela, namorar com ele, casar, já estão vendo os filhos, como vai ser, não, não é esse não, e uma vez eu falo assim, você eu não quero nem que case, olha só, a gente não sabe, mas é bom que todos casem, mas a gente vai fazendo planos, ia montando projetos, uma coisa no mundo de fantasia, e não dobra um joelho, para perguntar nem primariamente, Senhor, é da tua vontade? e ai você, as vezes perde tempo, porque você investe em coisas, que não vão ser aproveitadas pelo Senhor, então para evitar essa perca de tempo, é melhor obedecer, porque essa catraca é pesada, e a gente leva muito esforço, para dar a primeira volta, mas depois que a gente pega o impulso, a gente já faz com mais facilidade, por quê? porque a gente está em santidade, a gente vai fazendo, vai servindo, vai glorificando, daqui a pouco a gente nem sente mais o peso da renúncia, aquilo que a gente renunciou, a gente não sente nem mais falta, eu vou dizer aqui a você, o renúncia é assim, no momento é difícil, você pensa que não vai viver sem aquilo, mas depois vem o consolo, o óleo de Deus, aí ele preenche aquela lacuna, você não sente nem mais falta daquilo, é irmão, eita Deus, eu tenho tanta coisa de renúncia para falar, mas eu não vou falar aqui, senão é um dia só sobre isso, mas vai chegar o tempo, mas renúncia é assim, só que tem gente que fica brigando com Deus, me dá Jeová, mas me dá, não briguem, porque esse negócio é aquilo, que um puxa de um lado para o outro, ninguém fica com nenhum lado, quebra no meio, então é melhor você reconhecer o que é de Deus para a sua vida, quando você obedece, aí vem a aprovação divina, que é a segunda catraca, aí quando Deus aprova, diz, eu me agrado, me serve, me honra, me adora, busco uma vida de santidade, de pureza, é um verdadeiro cristão, agora eu vou abençoar, aí automaticamente, gira, a terceira roda, Deus confirmando, os direitos da aliança, porque toda aliança tem um dever, e tem o direito, dever, é o que você tem que fazer, e o direito, é o que Deus, tem que fazer, só que o que Deus tem que fazer, só acontece depois do que você tem que fazer, ser feito, e tem gente querendo nadar na bênção, mas numa lama de pecado, diz, eu estou aqui para receber, Jeová, você não tem nada, para receber, no máximo, entregar ainda, porque você ainda está no saldo negativo, não é, e geralmente, esses que vivem, eu estou aqui para receber, eu estou aqui para receber, não tem nada, pode observar, por quê? Porque está com a vida toda troncha, enquanto aquele, que está preocupado, e cumprir, os deveres, meu Deus, me ajuda a ser crente, me ajuda a ser fiel, Jesus, meu Deus, está chegando a festa da Dalmada, Jesus, me ajuda a fazer um trabalho bonito, para a glória do teu nome, meu Deus, me botaram para cantar um hino, correndo que eu vou cantar, deixa eu sair em casa, vou pregar, meu Deus, qual é a palavra, ele está preocupado só com os deveres, a mente dele, o corpo dele, a alma, o espírito, é toda direcionada, para cumprir os deveres, meu Deus, eu quero ser crente, eu quero ser fiel, eu quero ser um adorador, Jesus, eu quero cumprir o meu chamado, eu quero cumprir o propósito teu na minha vida, ele não tem nem tempo de pensar, nas coisas que ele está precisando, porque ele está tão ocupado, em honrar a Deus, que ele nem está percebendo, que a sandália quebrou, que a roupa está velha, que está faltando comida, não sente nem fome, às vezes, que é tão empregado na obra, e Jeová vai cuidando, daqui a pouco a cabeça começa a cair, pra, 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 quer ir Jesus, eu nem pedi, é porque tu está ocupado trabalhando, enquanto tu trabalha para mim, eu trabalho para ti, eita Jesus maravilhoso, só que a teologia neopentecostal, que a gente bebe muito nessa fonte, infelizmente, a gente inverteu o negócio, Deus vai lhe abençoar, e depois que ele abençoar, você vai ficar grato, porque ele abençoou, ah Jesus, então eu vou fazer aqui alguma coisa, pra recompensar o que o Senhor fez por mim, Deus não precisa de recompensa de ninguém não, irmão, a gente aqui precisa dele até pra respirar, então começa a adorar, começa a ser fiel, começa a ser santo, começa a contemplar os deveres, da tua aliança, do teu conserto, que Deus vai te abençoar, você não vai precisar nem fazer força, com o seu olhar chega a bênção, Jesus, que coisa linda, nem pensava que ia ser assim, por quê? Porque Deus vai fazendo aquilo, que a gente não pode fazer, e aí eu coloquei, já próximo, dos encaminhamentos do fim, um exemplo de aliança, que é sensacional, que é a aliança abrahâmica, uma das primeiras, eu creio que os outros vão falar de todas as outras, grifei aí os deveres da aliança, e os direitos da aliança, Gênesis capítulo 17, versículos 9 ao 14, tem muita coisa que a gente pode aprender com Abraão, Gênesis 17, do 9 ao 14, disse mais Deus a Abraão, tu guardarás o meu conserto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações, este é o meu conserto, que guardareis entre mim, vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será por sinal do conserto entre mim, vós, e ele vai dando aí as orientações de como deve ser feito, então observem aí, em relação ao homem, Deus diz, quanto a ti, ou tu, porém, farás o que? Observarás a minha aliança, agora Deus faz questão de dizer a parte dele, quanto a mim, a minha parte de Deus, é que eu te farei, um pai, de uma multidão, e serei o teu Deus, isso está no versículo 4 a 8, quanto a mim, eis o meu conserto contigo, serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai de multidões de nações tem o posto, te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis sairão de ti, e estabelecerei meu conserto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por conserto perpétuo, para ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti, e te darei a ti e a tua semente, depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe eis o seu Deus, que coisa interessante, é que aqui, os direitos, as bênçãos, são maiores do que os deveres, Deus só pediu de Abraão, para ele observar o conserto e a aliança, fazer a parte dele, o resto, era com o Senhor, então ele ainda estava no lucro, porque a ele, só restava, obedecer, mas é, a catraca maior, gera mais trabalho, para todos nós, Deus começou a fazer promessas a Abraão, que nem eles, que eram receptores, compreendiam e entendiam, quando Abraão estava com 75 anos de idade, o Senhor apareceu, para ele, disse, eu vou fazer de você, pai, de multidões, Abraão viu aquilo, se alegrou, porque quando a gente ouve a voz de Deus, se alegra, mas eu acho que depois do tempo, ficou conversando com o Sala, disse, rapaz, não sei como é esse negócio, sei se é para mim mesmo isso, porque Deus falou que eu vou ser pai de muita gente, aí lembra que eu disse, que Deus é especialista, em confirmar a promessa, aí dessa vez, Deus não mandou o recado, ele foi mesmo, presente, nos cavalhais de mãe, levou dois anos com ele, chegou lá, pai do Senhor Abraão, amém, vim entregar um recado de Deus, para você aqui, e era Deus falando, vê que coisa linda, eu quero te dizer, que por este tempo determinado, a tua mulher Sara, vai dar a luz, e ter um filho, Sara, junto com Abraão, receptora da promessa, ouviu e não creu, atrás das cortinas da tenda, sorriu, e ninguém viu aquilo, apenas o Senhor, nem Abraão sabia que ela estava rindo, aí Jeová repreendeu, Abraão, por que é que tua mulher está rindo, eu sei Senhor, eu estou aqui, não estou nem lá para ver, pois eu quero dizer, que ela rindo ou não, ela vai ter um filho, e eu vou cumprir minha palavra, para tu saber que eu sou, só que escute, Deus falou isso para Abraão, quando ele tinha 75 anos, o que era para Deus, na ótica humana fazer, eita, vou correr logo para, esse menino nascer, porque o negócio está ficando difícil, ele está ficando velhinho, mas Jeová, para mostrar aqui, a Jeová, deixou ainda 25 anos, se passarem, velando aquela promessa, se ainda estava difícil, inconcebível, incompreensível, Deus deixou o negócio complicar, ainda mais, quando Abraão fez 100 anos, a Jeová disse, agora eu vou cumprir, e tocou no ventre de Sara, e disse, agora a criança vai nascer, para saber que eu não preciso, das condições humanas, para operar, e lá, no capítulo de número 21, vocês vão ver, Sara e Abraão, muito alegres, dizendo, capítulo 21, em versículo 6, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvisse, rirá comigo, quem diria a Abraão, que Sara daria de mamar a filhos, porque ele dei um filho, na sua velhice, eu imagino Sara engravidando, já idosa, e alguém até perguntando, o que era aquilo, uma doença, ou então, ela indo comprar o enxoval, do filho, e alguém perguntando, vai ser vó, é? e ela disse, não, estou grávida, e as vendedoras de enxoval, dizendo, bichinha, rapaz, tá bom, Deus dê saúde a ele, viu? coitada, mas Sara, estava nem aí, para a opinião, eita, oh Jesus, porque quem visitou, a tenda de Abraão, nos cavalhais de manho, não foi um ginecologista, foi o todo poderoso, e disse, tu vai ter mãe, aleluia, é muito bom ser crente, é muito bom servir esse Deus, todo poderoso, agora eu vou dizer uma coisa, viu irmão, eles foram crentes, porque veja só, lá no capítulo, de número 20, depois você lê em casa, Abraão foi para gerar, se controlar com Abimeleque, que era o rei lá do povo, e diz o texto, que as mulheres lá, a esposa dele, e a Isseva lá, estava tudo estéreo, e Sara era mais uma, no meio do grupo, estéreo, não podia ser mãe, mas quando chegou lá, fez uma oração com Abraão, fez um ciclo de oração lá, cantou uns três hinos da arpa, fez o leitura da palavra, disse, vamos orar aqui, que vai todo mundo ser mãe, e era um estéreo, orando, para que outras fossem mãe, ela podia chorar e dizer, Deus, nem eu, Deus tenho, eu que estou precisando, mas ela animada com Abraão, disse, vai tudinho ser mãe, Jeová está abrindo a mada de tudinho, e o escritor diz que aquela mulher é tudinho, foi abençoada por Jeová, e Sara voltou para casa estéreo, ela não tinha um bebê na barriga, mas tinha a promessa na mão, eita Deus, às vezes Deus quer lhe usar, e você fica, Deus, eu nem tenho, para de reclamar rapaz, tu tem a promessa, é mais do que tudo, eu já te abençoei, no tempo, tu vai ver frutificar, porque tem hora que é assim, olha, quando eu era muito provado, às vezes não tinha dinheiro para almoçar, eu trabalhava já, mas não tinha dinheiro para almoçar, é prova de Deus mesmo, trabalhava no interior, e chegava duas horas da tarde, às vezes no centro da cidade, cansado, comprava um salgado, uma coisa, um dia eu comprei um saco de torcida, com tanta fome, não tinha nem bebida, aquele negócio de salgado, usava saliva para ajudar, Deus me ajuda, mas alegre, com uma fome, e daquele saco do pequeno, abri, comecei a comer ele na Conda Boa Vista, veio dois moradores de rua, parou assim, abriu a mão e disse, irmão, e chamou logo de irmão, porque esse povo, quando quer pedir, chama de abençoado, de irmão, aí já foi com a mão aberta assim, era um casal, irmão, me deu um pouquinho, aí a mulher disse, menino, está vendo que ele está com fome, até a mulher viu, que eu estava com fome, eita, que prova, Jesus, aí eu pensei assim, se ele soubesse, ele estava me dando alguma coisa, mas irmão, fica tanto assim, estou com ouvido com aquele irmão, que ele estava com tanta fome, como eu, que eu estava tendo fome, sabia o que era, que eu dei o pacote todinho, leve, abençoado, ali comigo, li, fui andando, só eu e Deus, e a fome, quando chegou mais a frente, encontrei um conhecido, pai, senhor, Renato, amém, rapaz, vamos ali com o meu negócio, eu disse, eu disse, não, varão, estou com pressa, menino, eu pago, eu digo, é de Deus, almocei, irmão, me atendei da sobremesa, glória, Deus cuida, amém, não, 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 não,